Hoje o tempo voa amor Hoje o tempo voa amor Eu vejo o novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não Hoje o tempo voa amor Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e parta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa Que isto valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o longo começo de era E gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não Hoje o tempo voa, amor 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 Eu quero crer no amor numa boa Que isto valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o longo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir